Fui que caralho se ela ia foder a gente, se porra. Isso eu tô tentando entender, tá ligado? A gente já botado... É dano a mesma? Lógico que não, porra. Ah, cara que sim, viu? Porra, ela é fudida, porra. Ela não fode ninguém. O ato vai ser o mesmo? Ah, roubaram a minha kill, hein? Vai atrás mesmo, é? Você vai atrás mesmo? Nossa, que mentira! Do nada e certo. É aí mesmo assim, tá fazendo uma mentira. Vale que me tirou essa reina, meu. Eu dei um pulinho e ela me acertou uma vala. Chegou a vez dela. Aí, Gusto, é verdade. Caraca, mano. Dei 60 na Razer, 61 na Fade. Isso é ruim, cara. Um dia chega a sua vez, é, mano. Esqueci de comprar uma arma, que é amor. Caraca, planta aqui. Nem fudendo que ela tá antena de novo. Porra, essa reina tá me fudendo igual o... A reina que tá me fudendo não é a do nosso time, né? A outra. Eles não estão entendendo. Eles não estão entendendo. Eu vou lá trocar uma ideia. Uma besta ofendo. Não, filho, é uma inocência lá. Porra, tomei no cu. E aí, morri, hein? Agora que eu vi que você que é o Brin. Ah, você trouxe o Smoke. Ah, vai te fuder, seu porra. Porque era o que não tinha no time. Que pegaram três iniciador, né? Você falou, pica esse personagem logo aí. Pique aí, né? Os caras aí se virem agora. Por isso que não sobe. Mati, né? Mano, como é que ela não morreu, mano? Ah, mano. Mano, esse jogo é muito meme, velho. Na moral. Não, me explica como é que ela não morreu, mano. Só me explica como é que ela não morreu. Ela tava dentro da Smoke com o carrinho na mão, mano. Ah, é muito meme esse jogo, velho. Pelo amor de Deus. Opa. Nossa senhora. Nossa, que mentira também, velho. Não, esse jogo tá muito sincero hoje, velho. Nossa, velho. Tá parecendo o Free Fire agora, dando HS pulando. Tá, né? É Fortnite que dá HS pulando. É, Fortnite. Ai, que ódio quando o cara abre a porta quando a gente tá avançando. Não, não. Nossa. eu não sei jogar de brima né queria jogar também jogar o que que você fala que o alazinha e juntou o que a última chutei e literalmente eu te sei bastante na última se eu pudesse pegar o vinicius cala a boca vinicius fala comigo não seu merda se eu pudesse pegar o porrada eu pegava mano cada última partida é verdade que esse cara era muito ruim mano ah os cara né os cara veio nosso time também além de eu tinha mais dois que era pior que o que eu vi impossível vinicius muito impossível não é não você não viu não os caras que eu não tenho aqui ó e o otário aqui é o bridge aqui é tá ligado né e aí que tá avançado o caralho agora que eu fui ver que vocês já tinham já tava dentro do bombe mano eu ouvi alguém fliperama eu ouvi alguém e eu tô sim mano tá avançado para cá não tinha nem de mercado ainda tá ligado oi 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 jogou muito bridge bem ali você fica maneira e é hora que ele fala meu rapado não basso não basta estudar o time ainda o cara aparece na frente ele ainda tem que ficar beijando na longa distância é fugir ou morrer, eles que sabem nossa, eu tô 05, mano, olha o que eu fui ver vou ligar o meu monitor, mais irritado e ouvindo fazer uma piada ele é assim, ele é um filho da puta ele é desse jeito, acabei de subir diamante 1 jogando e assistindo essa live, nice, bebê eu tô doida pra pegar meu dima 3, mano, mas é foda eu fico jogando aqui essas carniças e não flui, tá ligado? não é aquele iodo lá, mano, aquele iodo lá era diamante, velho iodo da partida passada quer ver eu tomar esse é o meu mundo ela lutou onde? aqui? ela lutou aqui, reis tá aqui, tá um caralhado de coisa aqui é, então ela fez essa ult aí pra um motivo, tá ligado? tá ligado? lançando fumaça 3 a menos lá vai vai que plantada, vem aqui tremou tareia aí de base é até um inimigo ele tava botado no B ele vai ele vai ter que buscar ele vai ter que buscar jogo ele vai ter que buscar jogo é gato, ele tá ultado ele tá ultado, ele não vai avançar não então é por isso mesmo que ele tem que buscar jogo seu porra olha aí, vai não ah não, 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 não óbvio que ele ia vindo ali porra se ele tá ultado ele tem que buscar jogo ele não tem nada ele não tem arma pra guardar porra não, mas eu não tô falando do do chamber eu não tô falando do chamber tô falando do 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 sova né não, você tava falando não, mas aí que tá você ele não tinha noção do jogo você tava falando bobrinho pela smoke que eu coloquei eu coloquei smoke no lugar certo justo também pra não matar base pô se ele tá ali e ele abre ele primeiro que ele pega era tu é verdade hein ainda bem que a gente tem smoke pra me proteger obrigado ah, te ferrar ô Vinícius ó cê não me estressa não hein seu pau no cu do caralho garoto tóxico vamo pra cima vamo com tudo gente, na moral alguém precisa segurar o vini pra me bater puta que pariu arrebentar essa cabeça de melão dele é que é? segurar o vini pra me bater melãocia essa cabeça de melão melãocia calma aí que eu vou vou ah, vai tomar no cu velho nossa que mentira essa mulher mano dei 49 na vipers que ela tá atrás da caixa aí velho tá no bomb? pois é foi mal mano tá em cima do bomb? onde cê tomou mano? não, já morreu já morreu era na caixa ali no long já morreu resta um inimigo tô com um spike foi mal mano porque eu morri e eu fui ver que eu acertei tiro e o único lugar que eu tirei foi ali na caixa tranquilo ele fez pra posse cara não é por nada não viu revelando aria outra quando ele fez v无 v acne v Democratico cê pesa quente? não eu tenho 55 depende da semana 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 que você come mais emagrece tem semana que você come bem que isso tá passando dificuldade cara eu não queria falar nada pra vocês é isso pô manda um endereço aí vou mandar uma caixa de hula pra tu deixa por vida não vou a mano essa reina que meme tem uma semana que ele come bem tem semana que ele não come nada sacas acho que eu mais ensinando aí e chegando e bem ali eu estou aqui e tem um no bem da vez que é o chame eu acho que eu vi negado que qualquer pessoa pesa mais do que o vinicius isso não é novidade e eu vou achar que você tem ultimate e aí e aí e aí e aí ficar com a mãe para ver se clica eu tô mano nem fudendo que a lotou mano 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 ela lutou mano com a necessidade ela ter lutado cara que a spike quase explodindo é bom né a spike explodindo tipo 2x1 impossível dela dominar para o seu retake na semana da fornica ele emagrece mais o que que fornica que fornica semana da fornica que que a fornica e não sei eu não me recordo que que a fornica e lá vai fogo e aí a gente vai matar a gente não nada a gente não se direciona perfeito tem a spike atrás deles e aí e aí é o o o o o eu voltei para pegar a filha da ela não saudar o time mas é diferente é diferente dos que eu já conquistei é diferente de todas que eu me beijei é diferente o jeito de olhar é diferente o jeito de amar é diferente e deixa quem quiser falar meu coração achou o meu lugar o tempo aqui você se preocupar seu teu lugar no meu coração sempre apostei na relação a dois para muita gente um amor chega depois e com nós dois foi diferente a gente foi o infinito não olhar chegar só quando veio me falar do que eu não sei que eu não sei também vou perguntar o que você fala tudo o que eu quero o mundo meu amor é lindo eu quero você meu amor e eu quero provar como estamos do passado para trás e tem duas e nem um só querer meu amor é diferente a me dá vontade de ver essa música e é diferente e é um sorriso maroto trazendo aquele pagodinho diferente tem alguém que eu quero ver que a é diferente de todas que beijei é diferente de todas que beijei não não gente não gente gente não 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 que isso e na moral mano o bernardo o bernardo não o vinicius gente o vinicius precisa jogar com guia o cachorro guia ou com com aquele como é que chama que negócio de cego que que é isso cara o cara cego do lado que é isso cara o bernardo é diferente de todas que eu já conquistei é diferente de todas que beijei é diferente do jeito de tocar é diferente do jeito de amar é diferente e deixa quem quiser falar meu coração achou o seu lugar não tem porquê você se preocupar se teu lugar é no meu coração eu sempre aposentei na relação a dois para muita gente o amor chega depois e com nós dois foi diferente diferente a gente foi o infinito do olhar do que olha só quando veio me falar o que você falou é tudo que eu pensei é diferente de todas que beijei é diferente de todas que beijei é diferente o jeito de olhar é diferente deixa quem quiser fazer ai e as dois e não é melhor nem pior é apenas completou seu álbum diferente que álbum eu não tenho como completar meu álbum se eu gosto de figurinha repetida que esses eu não consigo completar meu álbum vai em evento de troca de figurinha meia também que o vinicius é burro né gente álbum com a blusinha desse tamanho não pensa graças a deus eu quero provar que ela foi avançando fumaça vai precisar da vida entrou na bomba e falou me mata isso aí agora eu vou fazer um negocinho É muito picada completar logo. Não, mas não é, gente. É diferente. Todas que eu já conquistei. É diferente. Todas. Que partida feliz, velho. Partida alegre. Diferente. Eu amo você. É diferente. Deixa eu entender de amar. Uma alegre. Uma estressada. Uma alegre. Mas agora é a partida estressada. Seu cu. Vontade de dar uma sombadinha. Seu lugar é no meu coração. Eu sempre apostei na relação a dois. Pra muita gente o amor chega depois. E quando a um dois foi diferente, diferente. A gente foi um infinito no olhar. Eu achei graça quando veio me falar. O que você falou. Foi tudo que eu pensei. E eu quero provar o mundo. E sei. E um só querer, meu amor. Eu quero. Ah, tá de sacanagem, né? Ai. Vai ficar indo dois iniciadores até quando? Eu escolhi antes que ele vai. Tá de brincadeira. Mano, essa porra agarra meu cabelo inteiro, velho. Essa desgraça. Meu amor. Que que é bind? Bind. 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 Se é bind, é bom. Se é bind, é bom. Se é bind, é bom. Homem. Amor. Não é pior. É apenas diferente. Diferentes. Diferentes. Ô Rita, não me deixa. É diferente. Do jeito. Uh. Ui. Começar atacando. atacando que eu sempre quis eu era diferente dos outros caras de 20 anos você era uma chance pra eu ser feliz eu era simplesmente mais um cara apaixonado e o que no seu coração eu não vou ser ninguém mas é exatamente quando a gente tá cansado bom dia bom dia o coração distrai na china cadê a criança que não apareceu hoje bober bernardo o neném vem aqui meu amor e de olho aqui e aí O que é isso? Tem dois caras no bomba. Tem três caras no bomba. Tá quase, olha o rei. Aí ia aparecer a Ruka aí pra vocês. Pegou banheiro pra cortar aí. Tá vendo banheiro. Plantei default, tinha um banheiro no meio. Se você quiser olhar o meio aí, vai ficar à vontade. Mano, é virar, meu irmão, tá maluco? Fiz todo esse esforço de graça não, mas era... Eu falei que ele que pegou a Spike. A galera tava de shield. Já vai, mano. Eu precisei dar 269 na Viper pra ela morrer. Entenda o nível disso. Olá. 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 Ela foi curada se a Sage que tava à costa. Ela tá tentando ficar marotada aqui, mano. Só que ela não tá conseguindo. Tem um Hulk aí. Eu vou lá com a Spike que tá banhando. Eu vou lá com a Spike que tá banhando. Eu vou lá com a Spike que tá banhando. Tô cego. Tô cego. Tô cego. Homem, o que que você arrumou, né, Patrinho? Spike no chão A. O que que eu arrumei? Como assim, filho? Mano, a gente vindo no chill pro banheiro, você pegou o TP, caralho. Entregou a gente. Entregou a gente. Irmão? Era só vocês entrar e plantar. Eu entrei e assumi bomba, pô. Sim, sim. Claro que é. Essa é um inimigo. Eu vou lá. Pelo amor de Deus, cara. Mano, gente, não é possível que vocês não viram. Eu smokei Cell. Não tinha info nenhuma dentro do bomb, pô. Gente, vocês não olham a minimapa, não, mano. Individual, irmão. Irmão, então vamos. Se quiser, a gente trola então, porra. Ó, tá reclamando da porra de um Hulk que era só plantar o caralho da Spike, pô. Vocês tomaram de trás do bomb dentro da base. Você quer que eu desporto lá, porra? Ah, pelo amor de Deus. Ó, ó. Ó, ele tá reclamando, velho. Ah, gente. Ah, pronto. Depender de mim cê perde. Ah, filho, depender de mim cê nem ganha essa porra. Qual é? Skype no chão, A. Granada! Plata! A Jett tá dentro do bombe injuição. A Jett. Toma aqui o Raze, toma aqui, toma aqui. A Jett. Tá dentro que bombe. Alive não entering. tá dentro da rouca aí mano tem mais tem mais um o chamber tá aí dentro e tem um vindo da base deles o jogador vivo restam 30 segundos direita já o chameu tu praticamente não é Spike Spike não no lente e eu dou conta agora a gente eu dou conta eu não dou conta é diferente de todas que eu já conquistei é diferente de todas que beijam é diferente de que jeito é diferente do jeito de amar é diferente deixa quem quiser falar tá tentando avançar toda hora aqui ó bom só que tá voltando para as do estão e ela tá aí avançando e isso é bem que não saiu mano é bem que não saiu não saiu meu bem mano avisa quando você for entrar te chamar porque tem um aí e aí tá porque eu vou bagar aí eu vou comer o bombe é foda tem um bom ainda a Spike tá com duelista e ele tá pegando toda hora essa porra velho não consigo me pegar dele não ai meu deus e aí e aí e aí e aí e aí e aí quem vê até pensa, quem vê até compra Mano, eu vou numa maçoterapeuta essa semana por favor, a miseria, por favor Eu tô com uma caô aí, além de cúchum com outra Apazelé, rapaziada, tem cara com grana aí, ó Tem grana, o bicho tem grana também Quem que tá discutindo? Quem que tá discutindo aqui, meu pai, que tá todo mundo calado A gente tá avançando em ô, que ô Tremou Vem pegar o herda agora, vamos voltar, vamos voltar, volta, volta, volta Ok, tu pegou a info da jet onde? Ok, vai ficar com muita da hora Eu vou com você pegar a arma também Ah não, não, mano Dei 145 nela, velho 145 na jet Ah, 6 vai curar É, só se for 47, vai funcionar Tá avançado aqui Já viraram Tem um Tem um que passou a ladinha, na verdade E aí 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 Pudendo, velho Ele puxou Spectre, tá ligado E ainda Os dois Ficou Fez um Ficou Alinhado É Flutar E aí Ruca Ou história Coladinho Ele Tem um dano na cara aqui Clou Para o É Pilar que a jet está avançado aí Sombras o cara tava ali mano como que esse cara não morreu não tá útil velho que o chefe jogou tirado mano por isso que eu não olhei ali ó que é isso cara como assim esse cara ficou vivo mentira velho o jogo meio-mei mentira mano que mentira velho cara no cantinho ele estourou a ulti inteira ali velho como que o cara ficou vivo na última quando é comigo para de chorar para de chorar você é chorão você é chorão um pouco o jogo tá no beta para de reclamar o beta teste ainda o cara não é que me dá spike aí velho vocês estouram bom ver o outro eu planto no outro a filha da e passou por mim a vez de me dar spike a menina você estoura um e eu planto no outro aí como é que está estourando bombe aonde o demônio da mira torta tá e olha aí tá carinho meu granato sei lá tá aqui e aí e aí o portal bem o que você consegue e aí 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 é o portal é ela que quer dizer o filho da puta tá os dois aí no meio aqui aqui você tinha o último pelo amor de Deus né Vinícius Ultimate usa a desgraça do seu boneco filha de uma puta caralho porra não vai ganhar nunca mano vocês tem dó de usar a porra do boneco velho a escolha da arma é tão pessoal não diga-me que arma usas e de direita e ai que tio tio mano a gente gasta útil gasta o caralho a quatro para ganhar a porra do áudio para perder a porra do negócio desse jeito velho pelo amor de Deus e a gente começa você está com ela neon essa porra o sombra se achando cuidado meio ok nossa mano é porra eu olha onde eu tomei tiro mano olha aqui o 80 de chambra já tá na base para poder virar para aí se você só tava shift e vai apertar ainda ela não sei desse bom só as costas feio a gente então se vê não faz assim não diz que vai ligar só a gente então se vê não faz assim não diz que vai ligar só o nome me deixa ser seu homem e venha a ser o mamãe eu tô carregando e ele não quer comprar aí que amor é o que é o que é o que é o que é e aí a armadilha destruída e aí ninguem da cúve ela ficava no ela ficava no longo do bem mano a céu eu não vou limpar isso menino tô arrepiada de freio puta merda como deve ter dois dias três dias que eu não tô conseguindo comer eu vou tentar entrar sabia que eu tenho útil aqui tá no lá não vai percando que tem que voltar aqui ok é o que ele tá no portal mano o que eu não colete forte A Razer deve ser da... Vi na live do fulano que só se usa não sei o que assim. DHS nela. Morreu. Querem brincar? Vamos brincar. Ela tá avançada aí a Viper. Mano, é o negócio que eu comecei pra B, tem muita imagem. Nossa, direitinha, direitinha. Spike noção A. Meu Deus, cara. Ela tava ali. O cara não meteu essa não, né? Ah, meu sim. Cegando! Você não matará meus aliados. Gente... Não, mano, é porque na hora que... É porque na hora que matou o moleque, mano. Achei que era só ele que tava avançado, tá ligado? Não fiz um Entry? Eu cansei de fazer Entry pra vocês. Eles estão mortos! Em qual partida, mano? Deve ser na partidadoria. Em qual partida que ele fez o Entry? Então cala a boca aí, joga até o final. Vamos lá. Foi partida passada que ele fez o Entry. Vai lá o Enzo Gabriel. Enzo Gabriel. Quem que é? Ele falou, vai lá o Enzo Gabriel. Quem que é Enzo Gabriel? Enzo, tipo, criança mimada. Ah! Não sou vidas. Acabou o Raça TV. Acabou de pegar mais um aqui, ó. Entra um dentro do cu do outro, aí faz o Megazord. Ai, que delícia. Joga porra nenhuma moleque que eu vi. E olha que ele tava bravo agora pouco, hein. Lab, lab, lab. Como, mano? É que essa mulher ficou vivo, varado na caixa. Ela vai apertar a Ruka. Vai apertar a Ruka. Vai apertar a Ruka. Eu vou, eu vou esmocar aí, eu vou esmocar aí. Vou abrir o portal aí. Ele é bom, mano. O time todo que é ruim. Troca de lado. Vou usar muito, cala a boca. Esse Gabriel também vou, mano. Eu só sei se eu não sabia que era criança mimada, saca? Não sabia disso. Vou usar também, ô... Sei o que? Esse é um bridge, né? Bridgeola. Ô, me dá uma pistola aí, mano. Me dá uma coisinha aí. Me dá aí, me dá aí, me dá aí. Xerifinha, 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 xerifinha. Vamos para ontem. Preciso de uma entrega. Não, me dá, filha da puta. Você não tem dinheiro? Anda, caralho. Vende um negócio que você comprou, porra. Ai, tá... Vamos, porra. Não tem tempo, não. Solta a desgrama. Vai, miséria. Solta, Vinícius. O tempo, porra. Ah, eu não vou conseguir pegar a posição. Olha que filha da puta, mano. É, soltei. Pegou? Ah, porra. Mas você ficou trolando, né, mano? Ah, mano. Ah, mano. Ixi, tem muito ruim, mano. Porra, trola demais, mano. Opa aí, velho. 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 Ah, mano. Ah, tu pega a doelice e nem abre bomba e quer falar, velho. Cala a boca, mano. Tudo preparado. Ah, o Viní trolou aqui agora, velho. Foda. Era pra eu me ter ajudado antes. O filho da puta ficou com a arma na mão fazendo graça. Nice, você jogou muito chamber. Valeu, moleque. Valeu, moleque. Cadê meu eagle? Cadê o cadê, típico? Sobra as árvores, típico. Que burro. Que burro. Que burro. Que burro. Que burro. Cada um chupestado como um louco, velho. Não, valeu. Tá porra. Eu me tomo tudo. Eu me tomo tudo. Eu me tomo. Eu me tomo tudo. 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 não vou perder vocês de novo gente, esse chimbica aqui a raze já morreu já? nossa, que bala eu fiquei com dói não consegui sair, essa raze não ajuda em nada esse caralho, fica jogando granada em mim coisa arada tem um afento aí no corpo do britain ele jogou granada na coisa, pô caralho olha, se fosse uma raze eu ia falar que era tu você viu o gelô da sede ali, mano? da Viper não, o gelô da sede, mano eu matei a gente, velho tinha forçado o Phantom hum, que arma escolher agora? eu era sem fazer ai, meu pau de calcinha eu adoro ai, que delícia eu sou muito gentil eu gosto eu gosto disso isso é muito adulto bem ali a prendeu, Rich? até cê trolando eu consigo matar e cê cair é, mano o cara tá grudado aqui, velho me atrapalhando e consigo matar o cara aí virar os dois portão oi, cara, tá ligado ela vim com o portal pra me pegar essa filha da puta ai, eu era simplesmente mas um cara apaixonado ó, a play do ano ai, se liga o cara mano, 30 cara mandou o cara calar a boca, velho mandei o cara calar a boca uma vez o cara não sai do meu pé agora essa do sonho aqui ah, fiz merda pera eu não vi o timer não vai nada carai, cê é muito ruim, mano não deve pra jogar granada na diversão para teu amigo se eu erra mano, eu fiz merda eu não olhei o relógio eu tô ouvindo o que cê tá falando e não ouvi o ah, esse cara aqui olha esse cara aqui olha aqui olha a tela aí pra você ver essa raise aqui inimigo no ar vi inimigos no ar inimigo no ar ele tá trollando você porque ele sabe que não é você que tá carregando porque o tio que tá carregando e xingou ele ele não abriu a boca como você e ele tava na mesma ele já nossa ele tá trollando ele não vai ele tá trollando ele tá tentando fingir que é ruim entendeu o problema que ele é ruim ai tá banheiro mano a gente banheira viper não sei você tem granada nice ai achei que parei avançar nela pra granada nice jogo muito garoto te amo te amo se pudesse te beijava mano a raise foi brincar de ser ruim nunca mais parou né coitado eu queria tanto que você tem grana olha vou comprar um preitozinha fuck ele tá juntado não gostou não mano tem inimigos no B uai vira portal e bonzão tinha 3 long do B se tiver hookah eu não faço ideia se era alguém se tinha alguém ah não compensa não guarda guarda aí o bridge ok tenta jogar mais recuado que a raise vai trollar mano se você tiver bomb com ela tu vai estar solo tá ligado tá ligado tá na maça essa opereita que parece que vai tiro reto mano que jogo é esse me fala aí é free fight max mano morri vai pensar tudo em mim você acredita sim 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 vara vara eu queria tirar duas armas ainda ai foi todo mundo pro ouvir eu vou lá eu vou lá não 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 deixa alguém de estimação aqui porra na moral na moral eu troco esses dois pra batata parede da Viper aqui eu não sei o que mano eu não sei o que aconteceu aqui mano eu só tô muito fodida esse é um de eco pô comendo a gente nossa aqui mano as retiutada eu peguei e a mano não o brite e aí e aí tu tem o team que eu tô boa e nós garoto eles estão aí para o meio tá tá os dois lá na caixa e ele não vai jogar mano não adianta contar com ele e contar com ele é mesmo mano não adianta não não é isso Gabriel é ele foi ele foi brincar de ser ruim que a mais padrão mano porra ah vai tomar no fumo mano estão girando peraí que eu vou pegar a costa e aí e aí o último jogador vivo a mano é isso aqui já foi ver tem jeito sem solução nossa mano eu achei que eu ia conseguir pegar ali é verdade não dá não meu filho esse Gabriel foi a melhor coisa que eu já ouvi e aí e aí e aí tem que agradecer mesmo hein em jet jet tá é 10 barra 17 e aí a e aí 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 o e aí a nossa base já a gente não vai jogar no ok o que é isso cara troca de arma em mano a pontinha da arma em porra e tem banho e eu achei que você ia morrer mano eu achei muito que você ia morrer e pangou e começou a opinar gente melhor coisa antes do gabriel ser xingamento eu amei esse eu literalmente eu amei esse tá valorizado o que também não tá ajudando né que é uma vergonça né véi e aí vocês me trolou não 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 vai para lá porra mas tem infaminha ah foco cobertura spike plantada sombras viagem olha esse ai vocês me fuderam pra caralho eu joguei super costa dos caras ai é foda da racista do caralho ai tava engraçado até ficar chamando de hans gabriel mas se você é racista eu era tão estranho eu falei véi é uma partida feliz mas interessante uma feliz mas interessante os dois caras esses caras é tudo platina véi que isso mano eu era simplesmente eu era apaixonada quem que era platina 2 partida encontrada conseguiu ver a reis do nosso time é da platina 2 ah não demorou para vencer desgraça ai gente não dá quando a gente acha que não dá para piorar o negócio sempre piora né eu tô com muito frio a gente acha que não dá para ficar ruim sempre fica bom não dá ah não já nem quero já nem quero meu meu dios eu era tão estranho te olhar dentro dos olhos de novo essa música tá ouço hoje mano eu tô com dor eu era diferente dos outros caras de 20 anos deixa eu olhar o jão ah meu nível tá chegando me dá um iphone 14 claro baby no próximo aniversário eu dou porque o 14 não lançou ainda não é assim eu tenho que pensar lá na frente né primeiro a gente primeiro faz aniversário peixes puta que me pariu nossa pior signo que existe vai 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 morar a gente que nasce em fevereiro iniciozinho de março deus me perdoe tinha nem que nascer tinha que ficar mais dela mais uns dois meses no útero que que pariu comer o bomba eu brinco tava pro brinco é pego mano tava pro brinco é pego mano caralho a gente atira só que isso a reina comeu aí pra trás de um bombe e aí o jogador moroso que esse cara fez essa é a hora que eu vou embora policiano é complicado policiano como é que eu não consegui ver verdade é verdade não eu não eu não a gente chorona gente chata dramática e nossa senhora mano porque que eu não tenho dinheiro velho e aí literalmente eu não nossa policiano creme deus pai os povo dramático os povo chato chorão sabe ainda mentiroso para desgraça nossa que o ranço que eu tenho isso e que isso mano era uma segura nossa e aí 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 Praticamente todos nesse meio, mano Se vocês abrirem meio aí Junto com o Bri, vocês pegam todos eles Tem mais um Mais dois, na verdade Eu sei Eu fiz uma merda muito grande ali Na hora que eu fui Eu fui atacar Todo mundo tenta me alertar Eu agradeço Bernardo Filhinho, ótimo, mamãe Nenenzinho, margotoso Cadê o bebê de ti, mãe? Cadê o nadinho? Onde você estava, meu amor? Não adianta te chamando agora Porque você não veio Hum? Um pincinho Um pincinho Vem na mira Sem carga Bora lá, Brim Ex-kindos na área Pense que coisa linda Tá fedendo já, né? Você tomou chuva ontem Mano, eu tô me sentindo péssimo Por quê? Só porque eu falei mal do seu signo? Vazando daqui Ah, que isso, fã Não fica triste, não Vai, vai, vai O intuito é esse mesmo Mentira Vazando daqui Hora de gravar por aqui Vai, vai, vai Tem muitos aqui no corredor Não se mexe comigo Cuidado Cuidado Talvez eu já te venho Tuas costas aí Ele ainda tá no fundo bombo Quase acabando Tô vazando Spike plantada Último jogador vivo Nossa, eu dei a hs ainda não coisa Ah, mas ela tava ativando dólar na frente O Yoru só dá TP errado Senhora desgraça Quem que deu? Foi o nosso? Tô nem lembro Né? Tô vazando Tá bem Vazando daqui Ele não faz igual os outros Yoru, mano Tipo, num banga pra dar TP, velho Ele simplesmente dá TP Eu era muito chorão quando eu era pequena Hoje em dia meu orgulho fala mais alto Ah, mano Eu nunca fui chorona não, sabe? Eu já Hoje eu talvez Eu choro um pouco mais Mas eu nunca Nunca vou me ver chorar, mano Hoje eu posso chorar um pouco mais Só que eu sou Ah, menti pra caralho, galera Tipo, eu posso até chorar Mas é algo que ninguém vai me ver Sabe? Tipo assim Eu não vou ficar chorando na sua frente Eu não vou Eu choro na família Ele literalmente usou as duas smokes Eu fiz ali sem ninguém Peguei lá, meu senhor Meu pai é a útil desse moleque Passou a esquerdinha Ele acabou de pular a nossa esquerda Ele não viu A nossa base tem um E o outro tá fundo É morrer pra reina Ai, você jogou muito, Brin Bela tentativa Quem é o cachorro velho agora? Quem é o cachorro velho? Tem que socar também, tio Vazando daqui Que isso? A rosinha é essa, Brin Vai, vai, vai E a reina também deles foi bobando, mano Podia ter varado a parede, né? Não, porra A parede não vai, não É maluco Aqui, vara Essa parte rosa, vara, porra Ah, mas Ah, tá Só que Só achei que você estava falando da outra Não, ela vem de trás Ali, vara Mano, como veio A chave tem a frente Nossa, que zoada Achei zoada isso agora Eu virei dedicar com coisa, mano Deixa eu segurar desse bome daqui Onde é que eles estão comendo o meio? Não A entrada principal, eles estavam entrando Mas exagente ficar longe do time deles Que a reina está se garantindo Vou voltar aqui E fora, nós Aceito Entrar em seu medo Eletrizante Eletrizante Quase acabando Foi dada a largada 90 no chame No fundo do bomb Melhor Meu Deus Mano, vai Ele está menos 90, tá? Eita, que eu só peguei Recarregando Bela tentativa Otários Nunca demonstre fraqueza Nunca Vai, vai, vai Uma pessoa chegou pra mim e falou assim Fala no meu ouvidinho Esquenta o misto quente Gente Que foa é essa, mano O que tem fetiche em soltar a carioca Vamos brincar Vai, vai, vai Caralho, mano, como o cara acerta tanta bala assim, velho Vai, vai, vai Tem info do chamber, não, né? Eu não entendo se essa galera aqui Tá cor, vem Tem embaixo do bomb Ó, valorize, valorize, deixa até Ah, puta que pariu Gente Eu cheiro Os nossos novos amigos não são lá muito amigáveis Preciso de uma arma Preciso de uma arma Valeu Gente Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Carga baixa Comendo bombo já, mano 106 na reina 80 na viper E 40 no chamber Foda, mano Tá matando não Essa desgraça Não é A reina tá meada também Mas a gente vai ter corte lá não matando ninguém E terminei Sem carga Por aqui Vai Sem carga Vai, vai, vai Vai, vai Vazando daqui Estou vazando Vazando daqui Vai, vai, vai Esse é o meu Ah, essa filha da puta Da gente, mano A gente tava meio essa cretina Não se mexe Continua A gente não A gente não A gente não A gente não O último jogador Vivo As costas Na nossa base Que isso, véi Como que ela conseguiu Ela saiu, pô Ela sabia que não dava tempo Ela saiu Ela sabia que não dava tempo Mas ela tinha acabado De soltar o cachorro nele Não, ela Filho, o cachorro Você só aperta É, tá Então Ela só apertou Aí saiu Sim, mas ela só apertou Aí saiu Ela não ficou direcionando Aí, entendeu Até porque Assim que ela soltou o cachorro O cachorro viu Ela Viu o cara Então Ele não adiantou Vai, vai, vai Ah, que isso, mano É A primeira área Tá levando aqui Ah A melhor dele É certeza Nossa, filha da puta Tem meio Achei que ela ia abrir lá Porque ia ser Ah, tá ligado Ah, tá sacanagem, né, véi Último jogador vivo Foda essa porra Vem fudendo Droga, Vini Que droga, hein, Vini Que droga, é o Vini Que droga, hein, Vini Não adianta economizar Vazando daqui Oi, Ninho Tudo bom, Viver? Boa noite Como é que você tá, minha princesa? Seja bem-vinda Vai, vai, vai Tô vazando Tô vazando Vai, vai, vai Vazando daqui Tô vazando Tá com essa fade, véi Puta que pariu Tá, os dois no bomb Três no bomb Tá, os dois no bomb Três no bomb Enferrando Fumaça ativa Tô, tira Tira o perito Tira o perito Na frente Deve estar mirado aí Eu tô bem, você lindona Melhor agora que sua presença, minha linda Agora é o meu momento, né A hora de brigar agora Ô, mano Você vai comprar Você tá de que mesmo? Deixa eu ver Ah, você tá de que Não, me empresta Me dá uma arma, hein Me dá a Frenzy Vazando daqui Ou eles vão me pegar Primeira parada, tá ligado Bora, bora Bora, bora Bora, bora Que hoje é dia Eu vou lançar Abraba Chama da minha Gostada Vai, vai, vai Ah, beleza Bang miserável Vem ali Vem ali Vem aqui Vem aqui, olha Porra, tá atrás do bomb aí, mano Ah, não Ah, que isso, gente Ah, que valoriza, hein, gente Que isso, cara Meu Deus, cara Ai, senhor Porra, mano É valorizar ali, velho Tô morrendo um pra cada canto Vai, que porra Tô passando Caralho Caralho Tanto de smoke Do pente Que isso, cara Até a gente Não consegue plantar assim, mano Cuidado Vem ali Que inimigo no B Idiota Tô passando Tem um costas Tem três atrás Três atrás Tem três atrás Eu tive que bangar O cara tava rushando em mim Não, mas a gente tava dando cover A gente tava aberto pra pegar eles Falei, é disso que eu tô falando Vai, vai, vai A gente ficou cego Tentando te ajudar Porque cê bangou a gente Vai, vai, vai Entendi, é Já entendi agora Anel é a mais bela do Valorant Concordo Que isso, velho Nunca vi um time Nunca vi um time Abançar três Quota, velho Tá maluco Eles avançaram, pô Não pegou Três Mano, é três Quota É muito Esse spot do Do chamber Mano, esse spot do chamber aqui Esse spot do chamber aqui A gente tem que ir, mano Senão vamos tomar a costa mesmo Inimigo no B Tô escutando Cuidado Tá beitada Pera aí Eu vou esmocar ali Volta aqui Puxa, dá só vem com a spike Ai, mano Vira Vira Vou plantar aqui na A, hein Cuidado que tem gente meio Tem gente meio Tem, matou Um negócio aqui, velho Vai, vai, vai Boa Não sei, matou Que engraçado Tem que ser Jett, tá no bomb já, mano Não, não Tá no bomb sim, mano Tem dois no bomb já Não, agora ela tá Ah, mano Não abre em conjunto Joga com o time, mano Ai, é foda, velho Não precisava Montei pra ficar aberto Pros dois lados Tanto pra mim Quanto pra vocês, mano Nenhum dos caras Tava no bomb não É isso que eu tô falando Ainda falei A gente já tá no bomb, velho Sim, eu ouvi Mas a questão é que tipo Não podia abrir, tá ligado Não, mas você tava no fundo Eu tô falando dos caras Que os caras não tavam no bomb E o duro tava quase na nossa base Vai, vai, vai Não fica dando corvo De um jeito De um jeito O meu cara Dá uma avança Tá ligado Não, para não Para não Tem no meio 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 O último jogador vivo É foda Não, eu também posso Essa desgraça Ó, Tchambe Coloca tua trap fechada, mano Tua trap tá muito aberta Tá ligado Colocando ela fechada Pelo menos Tem uma possibilidade De estudar O cara Enquanto ele tá indo Costa Mas aberta O cara Quebra e corre Vai, vai, vai Vazando daqui Vou jogar na Ux Essa Economizando Economizando Vai, vai Vou esmocar de novo Bora Agora na B Na B Na B Que ele faz Ele faz Uma suruba Desmolta E fora Ai Que desgraça Olha onde é que a pessoa tá Mano Olha aí Aqui Limpando Nossa Nossa Essa spike Ela traz Beleza Bora Bora Tá Foda Hoje Hoje Tá Foda Isso aqui Tá sendo cruel Mas quem que pegou Só deixaram aqui Ninguém Acho que Só deixaram aí Peguei a spike A spike Na verdade Ela tava comigo Só que eu soltei Ela antes Do começo Do round É o Vinicius Agora que fui ver Vinicius Onde é que o cara foi tanto pra trás Que a minha ult Mano Quem é que é? A fade A fade Véi A fade Tava rushando em mim Eu Utei Simplesmente Sumiu Jogou ela pra dentro do bombo de volta Minha ult Protegiu o cara Ai agora todo mundo é com eu Oh my god Ai essa é a minha ultima hoje Nossa tô começando a ficar com a dor do caralho Já Estou morrgadido Vai 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 Mano foda que tá ouço abrir de neon aqui mano Tremou Ah olha isso mano Recarregando Eu vou reta A desgraçada tá no canto Eu viro no coisa Ela tá no Puta que me pariu Todo canto que eu vou Tu botou o GPS em mim Essa porra Meu Deus Tem outra aí no meio Eu não posso Eu não posso A fade tá rushando Eu não sei se posso Ela rushou em mim Lógico Eu tô avalando Abre o céu Com certeza Eu não quero Essa ult Que merda Gastou ult pra atrasar Ela não sei se podia ter botado uma smoke Tava jogando bem Até agora levar essa ult aí Ah essa eu joguei mal pra caralho Nossa que dor do cacete Último jogador vivo Clicou no spike Sabia o que ela tava fazendo Nossa Vinicius Ica Ele tá igual a pessoa que outro dia falou Que quando a gente tava só ganhando Ganhando A pessoa falou que ia Tava bom Era uma feliz mas estressante Uma feliz mas estressante Essa aqui Tá indo pro outro caminho É o mapa Esse mapa aqui é muito ruim de jogar O mapa é bom O problema é que tipo Eu não sei jogar mesmo Literalmente eu não sei Se querem brincar Vamos brincar Tô abafando Que body Olha isso Pelo amor de Deus Vai 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 Olha isso Essa vibe Foi o pesadelo Da mana Essa partida Mano toda hora Essa desgrama Sabe onde eu tô Toda hora Eu vou achar E ela me pega Puta que me pariu Botou GPS no meu Caralho Triste Ai mano Acho que por hoje é só Eu tô começando a ficar ruim Já Mas tô muito zoada Acabei de zerar também Perder a próxima Eu caio E aí jogando com o Vinicius Óbvio que eu vou perder a próxima É impossível ganhar com o Vinicius É impossível É impossível ganhar com o Vinicius Comigo é uma montanha russa É sobe e desce Sobe e desce É impossível Literalmente impossível Enfim É emocionante Tipo Ridículo Eu quase perdi meu boda também Mais duas Seria merecido né Seria merecido né Se perdesse Eu acho super injusto Se perdi mais perdido Faldar de meu boda também Ai meus filhos Um beijo No cu do coração de vocês Ótima noite Bom descanso E se cuidem Tá bom Obrigado pela companhia Fui Se cuidem E aí